A aliança de Deus com Noé, Abraão, Moisés e conosco foi uma continuação da aliança com Adão, ou algo novo. Por que o pacto pessoal e relacional da aliança é importante para nós? Comenta aí. É possível fazer um acordo com efeitos legais, uma aliança sem interação pessoal, mas não é esse tipo de aliança que Deus estava buscando com o seu povo. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, sexta-feira, é Estudo Adicional. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gênesis 3, verso 15. Com a possível exceção de João 3, 16, é claro, nenhum outro versículo da Palavra de Deus é mais crucial e definitivo do que Gênesis 3, verso 15. O texto de hoje estabelece o princípio que percorre todo o Antigo Testamento, criando a perspectiva de um Redentor, que seria o descendente, a semente de Adão e Eva. Ninguém, ao ler a Bíblia, pode perder o fio da meada. Deus está fazendo algo na história de Israel, cuja origem está numa promessa feita no Jardim do Éden a Adão e Eva. Deus irá redimir seus filhos e filhas do cativeiro do pecado. Desde os primeiros tempos, Gênesis 3, 15, tem sido chamado de Proto-Evangelho, porque é a primeira indicação da intenção redentora de Deus após a queda de Adão e Eva no Jardim do Éden. Quando Adão e Eva falharam em obedecer aos termos do pacto com Deus, Gênesis 3, verso 6, Deus não os destruiu, o que seria um ato de justiça, mas em vez disso, Deus revelou seu pacto de graça a eles, prometendo um Salvador, aquele que restauraria o reino recentemente destruído. O método da graça de Deus é caro. O calcanhar do Salvador seria ferido. Isso sugere o derramamento de sangue substitutivo. Sangue precisa ser derramado para o pecado ser perdoado. O caminho agora está claro. Veja esta declaração do apóstolo Paulo na carta aos hebreus. Ele escreveu o seguinte, Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus 9, verso 22. O texto de hoje também estabelece uma explicação cósmica para a desordem do mundo atual. Satanás está em atividade. É verdade, você precisa acreditar nisso. Não há menção de Satanás aqui, apenas uma serpente. Adão e Eva são os responsáveis por suas ações e são punidos adequadamente, mas suas ações estão inexplicavelmente entrelaçadas com a malevolência da serpente. O discipulado cristão deve ser trabalhado no contexto da garantia da vitória, em vez da perspectiva de derrota. Devemos estar equipados e prontos para a batalha, mas a certeza de que a batalha decisiva com o inimigo já ocorreu e foi vencido na cruz do calvário. Amém? Glória a Deus por isso! Que bênção foi estudar com você o nosso guia de estudos da Palavra de Deus durante toda esta semana. Eu espero em Deus que sua vida tenha sido edificada com os temas que foram apresentados aqui. Que Deus lhe conceda um dia abençoado na presença dele. Vamos orar? Nosso Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo estudo adicional desta semana. Que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que a Tua graça possa nos alcançar, assim como alcançou Adão e Eva. Nos dê, Senhor, em nosso coração e mente a certeza da Tua salvação. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus! Fique na paz! Maranata! Maranata!